Procura carro. Em Sintra, Gaia e Guimarães encontra mais de mil usados e seminovos desde 6.990 euros, com condições especiais de aquisição. Entregamos em sua casa e compramos o seu carro. E até 31 de julho não perca os descontos olímpicos com oferta de garantia até 3 anos. Carplus. Grupo Salvador Caetano.